Olha, assaltos onde bandidos levam os veículos estão ficando frequentes aqui em Baringá. Tivemos mais um caso, agora foi na Avenida Colombo. Toda a ação dos criminosos, gravada por uma câmera de segurança, que flagrou a ação do momento em que criminosos percebem um veículo parado do lado direito. Uma mulher que estava com problemas no carro parou o veículo e estava chamando pessoas para fazer o socorro, mecânicos ou um guincho. Você viu aí que dois criminosos chegam em uma motocicleta, o caroneiro desce e vai em direção ao carro onde está a vítima. Aborda a mulher, mais uma mulher vítima de criminosos, pede que ela desça do carro e pede a chave. Obriga ela a entregar as chaves desse HB20, o veículo em que ela estava. Os criminosos, eles não seguiram muito porque o veículo estava com problemas, aparentemente problemas mecânicos e eles acabaram abandonando o carro próximo ao shopping Catuaí. Infelizmente estava muito escuro ali, mas não dá para identificar muito bem os criminosos. Obviamente quem os conhece conseguiu identificá-los. Se você sabe quem são esses criminosos, você pode denunciar a polícia. O Luiz Henrique Vicentino, delegado de polícia, falou dessa ação criminosa que aconteceu no fim de semana. Vamos ouvir. Foram divulgadas na impressa, como outras ali nas proximidades do local, para a gente tentar entender o que aconteceu. Paralelo a isso também, vamos ouvir a vítima, que estava envolvida ali, as duas mulheres, e também tentar encontrar pessoas que possam colaborar um pouquinho com a investigação e para que elas também prestem depoimento. E a partir de tudo isso daí, chegar até a autoria do fato. Conseguimos dizer se há relação entre esse roubo com os outros que foram verificados aí há alguns dias, mas não podemos descartar. Então, qualificados, tendo a identidade deles, nós vamos poder dizer se eles têm participação nesses outros crimes. Quando os carros foram dispensados, também nós estamos verificando esses locais. O próprio veículo em si é uma fonte de prova interessante para nós também. Então, todos esses detalhes compõem a investigação que podem nos dar e nos auxiliar a elucidar o caso. Quem reconhecer essas pessoas ou puder colaborar com a investigação, souber de algum detalhe, pode entrar em contato conosco pelo telefone WhatsApp, que é o 44-3309-3175. Esse número é específico da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, que ali vai conversar diretamente com o nosso investigador, vai trocar uma ideia com ele e passar a informação que pode colaborar aí com a investigação. E, claro, sempre garantido o anonimato, o sigilo da identidade do colaborador. Com certeza. E coloca para a gente, viu, o telefone da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Eu sei que você tem o número aí, que nós colocamos esse número ao meio-dia, colocamos na última sexta-feira. E a gente tem esse número aí para que as pessoas possam fazer a denúncia sem a necessidade da identificação. Lembrando sempre que você pode também ligar para o 81, diz que denúncia da Polícia Civil, telefone 90 da Polícia Militar e o telefone da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. O delegado deixou muito claro, a sua identificação não é prioridade para a polícia, muito pelo contrário, a identificação dos criminosos é que se faz necessária. Lembrando que, além desse veículo aí, teve aquele Jeep Renegade, né, que foi tomado de assalto. Está aí a imagem para você na última quinta-feira, da paciente de uma clínica. O veículo também já foi recuperado. E aí está o telefone para você, 3224-4231. 3224-4231. E aí, E aí, E aí, Obrigado.